A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A reportagem da Lagoa TV esteve em vários pontos da cidade de Itapes, verificando possíveis focos do mosquito da dengue. Mas não encontramos nada. O que vimos foi terrenos baldios com grande quantidade de mato, entulho, além de descarte irregular de lixo. A água é o ambiente perfeito para a proliferação dos ovos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e também do zika vírus e da febre chikungunya. As fêmeas infectadas podem transmitir o vírus para cerca de 20% dos ovos. Não existe vacina para zika vírus. O ideal é prevenir a proliferação do mosquito transmissor. O Aedes aegypti leva sete dias do ovo até o mosquito adulto. Por isso, para acabar com o mosquito é necessário atacar os criadouros. Além da possibilidade do acúmulo de água nos terrenos, o lixo favorece o surgimento de outras várias espécies de insetos. Para a saúde de toda a comunidade, é importante que se mantenham limpos os terrenos e, em caso de suspeita de focos do mosquito, informe a vigilância sanitária do seu município. Legenda Adriana Zanotto